Música Boa parte do sinal de internet usado em Taperuá vem do município de Caicô, que fica no estado vizinho do Rio Grande do Norte. Uma torre principal distribui um sinal via rádio para outra torre menor. Dessa forma, pequenos provedores se transformaram em agentes de inclusão digital no interior do Nordeste. O portal de noticias Taperuá.com é projetado com a ajuda de um desses provedores. Criado em 2005, traz notícias e publica vídeos no Youtube sobre a cidade e quem a faz. Antes, a internet era privilégio apenas da zona urbana, mas o sinal de Taperuá começa a chegar nas zonas rurais do município. Aos poucos, cada Nordeste tem descoberto suas próprias soluções de inclusão. Música 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 Música